Pessoal, estamos aqui pra checar Knockout City, e a EA nos convidou pra um evento pré-lançamento onde a gente pode jogar com outros youtubers. Hoje a gente vai jogar com o Patriota e com a Melanie Lee, tentando ver se a gente se torna pro player de Knockout City antes do jogo lançar, e claro, trazendo pra vocês essas novidades e informações sobre esse game. Hagazo, o que é Knockout City? É um jogo multiplayer 3 com até de queimada, super divertido, onde o time tem que trabalhar junto para derrotar o time adversário com mais queimadas. Levou bolada, você perde um life, levou a segunda bolada, você perde um ponto pro seu time. Você pode virar a bola, jogar o seu amigo, pegar os adversários, tem muitas outras coisas que podem fazer. O jogo vem com um sistema de temporadas, onde vai estar sempre rotacionando fases novas, coisas novas, e você pode ganhar tudo que é possível ter no jogo apenas jogando. Existem alguns elementos que você pode comprar, mas essas compras não afetam a gameplay, são apenas compras que, por exemplo, aumento de XP e etc, ou compras cosméticas, o que é super bacana. Tem modos 3 contra 3, e você tem fases competitivas, fases normais e partidas privadas. O jogo lança no dia 21 de maio, mas no dia 2 de abril a gente vai ter uma beta, onde você pode se juntar a nós clicando no link na descrição e no primeiro comentário. Vem jogar queimada com a gente! Você pode participar no PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 e Xbox Series X e S. Então clica nesse link na descrição, baixa e testa porque tá irado! Vamos pra umas partidas aí com a Melanie e com o Patriota pra você poder conferir, porque só ficar falando não vai ajudar, né? Eu peço pra que você deixe like, obrigado mais uma vez, pessoal da EA, por permitir que a gente pudesse participar disso e por convidar a gente, se inscreva no canal pessoal, hoje a gente faz dois ou três vídeos de jogos variados, te apresentando sempre jogos incríveis, e compartilha com seus amigos, vamos lá! Tamo aqui no lobby do jogo, galera, e basicamente só pra vocês entenderem como funciona antes das partidas rolar, né? A gente tem essas bolas, tem que encontrar as bolas e arremessar nos adversários, você tem vários tipos diferentes de bolas, como do lado de cá, você já pode ver a bola polícia que prende o adversário, você tem a bola bomba que explode o adversário, você tem a bola lunar que joga o adversário longe e que muda a sua gravidade, você pode pular mais alto. Galera, a gente tem o desvio, temos movimentos diferentes pra poder fazer arremessos de bolas diferentes também, se eu quiser, por exemplo, fazer uma bola lateral, desvio e jogo, a bola vai por cima também, consigo fazer um arremesso de bola por cima, a bola vai por cima e fazendo com que o inimigo fique bolado. Eu tenho um botão que eu posso segurar o arremesso do adversário, me defender e também posso esquivar para poder me defender. E assim, a jogabilidade do jogo está coberta. Posso personalizar o meu combatente e tem um monte de coisas, desde o ícone do jogador até os trajes diferentes que vão abrindo mais e mais opções, o corpo dele pode ser masculino e feminino, o rosto tem vários tipos diferentes pra você customizar, cor de cabelo, penteado, óculos e equipamentos como luva, planador, a voz do seu personagem, holograma definitivo, efeito de combate, provocação, etc. É igual aquele filme de queimada, né, que se você consegue desviar do trânsito, você consegue desfiar da queimada. Eu vou tocar a bola. Eu senti mal por não ter tocado a bola, ali ó, tem uma bola aqui no meio, ih, bola de míssil. Ai, caraca. Peraí, peraí, que eu vou acertar um míssil no cara, meu Deus, eu não estou conseguindo. Você vê a bola? Nossa. Não sei se você tá parado. Abrei bola aqui, ó, pra fugir do trânsito. Nossa, o trânsito tá embaçado. Ai, me acertaram. Ali, ó. Tem aqui. Achei uma bola perdida aqui, ó, no meio dos táxis. Cadê os caras? Ah, eu tô lá de lado. Eu tô lá de vocês aqui sem bola. Toma aí. Eu também tô sem bola. Eu vou te passar, cara. Achei outra bola aqui, ó. Ah, não acredito, velho. Ae, bateu, bateu, bateu. Onde é que foi parar a bola? Peguei. Knockout, knockout. Linda. Boa. Boa. Aqui, outro aqui. Ai, estou meio da lateral, velho. Knockoutei e ainda acertei, que maravilha. Cadê o cara? Boa. Knockouteado por cima agora. Boa. Knockouteado também. Nossa, eu deslolei um cara. Tá no seu lado aí. Hum, boa. Tomando um míssil. Tomou um monte de bola aqui, gente. Toma bola aí. Taquei, acertei. Tomou, tomou, tomou duas. Nossa. Vambora. Au, foi atropelado. Tão vindo aqui na direita, na direita. Cadê, cadê, cadê? Vou passar daqui pra não ser atropelado. Ai, bateu na parada. Já estão lá longe, velho. Tá neles. Ninguém está no meio da rua. Aqui atrás, onde veio? Aqui atrás, onde veio? Atrás, atrás. Tomou uma. Pegar uma bola aqui. Foi. Yeee! Nice. Boa. Maravilha. De novo, 10 a 2. Agora vamos ver se a gente ganha a segunda, hein. Patio, patio. O time está sincronizado. Abaixando a bola aqui no meio. Ali embaixo. Pegar o meio do trânsito. Tatei. Estão vendo, hein. Estão vendo. Estão jogando bola. Opa! Quase, entraram. Aí. Vou encontrar vocês. Aí quem está sem bola tenta, tipo, defender, né. Vou tentar fazer. Ai, tomei. Taque, taque. Boa, acertei um. Tatei a bola e vou acertar de novo. Boa. Errei. E fui atropelado por um taques. Um foi. Boa. Dá assistência também. Ai. Estou pelado. Olha aqui, meu filho. Dá uma cabeçada nele. Tentando. Tentando. Vai, aí. Foi. Boa. Boa. Legal. Maravilha. Está vindo pelo meio. Cuidado. Tomou a primeira. Vai. Vou dar a cabeçada nele. Acerta eles. Cheguei. Ótima bola peguei daqui. Olha eles. Boa. Sumiram. Ali, ó. Achei. Meio, 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 meio. Boa, já tomou. Tomei. Au. Aí, foi nocauteado. Fui nocauteado também. Sem querer. Vamos lá. Ai, tomei. Nossa. Tem 587 bolas aqui. Ai. Peguei, peguei. Voltei, voltei. Hum, tomei. Acertei uma. Acertei uma. Acertei uma. Os caras acordaram pra vida aqui, ó. Cuidado. Acertei um. Hum, nocauteado de novo. Seis atéis. Aqui, ó. Tem um cara aqui que eu tô brigando aqui com ele. Ó, tem uma bola no meio aqui. Nossa, caí... Nossa. Caí pra fora do mapa. Hum, pegou. Um milhão de pessoas jogando bola em mim aqui, gente. Espera aí pra eu voltar aí. Vou morrer. Tomei. Ai, fui nocauteado. Todo mundo no meio aqui. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô aqui contigo. Tomou uma. Dei um. Uncauteei um aqui. Boa. Toma. Opa. Terrei aqui. Tata uma bola. Atei aqui embaixo. Ae. Ai. Não. Peguei. Tô contigo. Ae, nocauteado. Ah, foi? Boa. 9x6, falta um. Falta um pontinho. Ai, peguei. Aqui em cima tem um cara. Em cima da ponte. Atei. Tá, vou subir, vou subir. Ae, subir. Solo. Sem vida. Ai. Hum. Tirei a bola. Boa, boa, boa. Deu a cabeçada. Ele tá caindo. O cara mirando aqui, ó. Cuidado. Tomou? Todos eles estão com um de life, eu acho. Au. Ai. Não, tá com dois. Ae. Ae. Porra, nossa. Ia dar ruim. Caraca, invicto. É invicto. Boa. Duas partidas das vitórias. Valeu. Olha lá. Uh, yeah. Final win. Vai lá, vai lá, vai lá. Opa, já tentaram arremessar aqui que eu tô vendo. Ali, ó. Tá bom, mano. Parece que vai ter... Ai, nossa. Vem aqui, ó. Voei. Ah, eles tocando bola. Esses caras são viciados, hein. É. Eles estão tocando bola. Fazendo taticazinha de... Opa! Acertei. Boa. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Boa. Pega essa bola aqui. Pegou lá. Nice. Você acha que bola é de tentar invadir? Cuidado. Ai, pegou, pegou, pegou. Ai, meu Deus. Vou lá, vou lá. Não tem bola ainda. Então tô indo. Invadindo. Boa. Invadir, tô indo, tudo bem? Peguei. Os caras tão aqui. Meu Deus. Cadê eles? O que tá acontecendo? Aqui, ó. Pra direita. Aqui, pegaram bola. Não, peguei a bola. Boa. Tomou. Cadê eles? Será que eles... Ah, eles deram do lado de cá. Ai, explodiram. Caraca. Nocaute instantâneo. Eles usaram aquela... Tipo, amigo bola, sacou? No máximo. Olha lá, tá vindo de novo. Cuidado. Nossa, tô vendo, tô vendo. Eu já tenho que fazer isso aí, hein. Vamos lá, vou arremessar os caras pra fora. Passei a bola. Eita, tem um esmeralda voando aí. Boa. Peguei aqui o de lua. Tomou também. Acertei. Toma aí. Nocautei. Tô voltando. Tô indo com vocês agora. Atravessando. Bolinha de lua aqui, ó. Boa. Posso pular mais alto com ela, né. Ah, cara, ele jogou o amigo, cara. Jogou o amigo muito peso. Boa. Ai, tô nocauteada. Nossa, que maravilha. Au, tobei. Bolinha de lua aqui, tentando... Ah, velho. Meu, vamo fazer a bombona. Vamo fazer o bagulho. Tava a bombona aqui, ó. Vai, vai, vai. Cadê eles? Cadê eles? Não, do outro lado. Vamo achar eles. Joga, 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 joga. Ai, achei, achei, achei. Aqui, do lado de cá. Hum, tomei. Não pegou. Estão mirando muito em mim. Ah, nossa. Ai, tá vindo coisa aqui. Ai. Tô solo. Tô tentando encontrar você. Eles tão jogando os amigos o tempo todo. Caramba, tô atacando os amigos, cê é louco. Boa, acertei meu cotinho. Eu não paro de jogar amigos. Tô solo, tô botando. Vou jogar ele pra fora da partida, então. Vai ser assim. Você não vai conseguir jogar amigos se eu estiver batendo você o tempo todo. Tô botando. Ah, eu tomei. Fala no lá. Uh, tomei. Jogou amigos de novo. Ai, tomei. Ai. Me joga lá, me joga lá, me joga lá, Melody. Ah, tomei. A gente tem uma derrotinha. Tá, tudo bem. Dá pra virar ainda, calma. É. Eles tão jogando muito amigo. Vai lá, me arremessa aí. Cadê? 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 Já tô, já tô aí, ó. Você tá jogando. Já vai, segura. E manda eu do lado de lá. Tá lá, já jogou, já jogou. Fui. Tô indo, tô indo, tô indo. Desviei. Ok. Ai, 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 já tomei. Nossa, eles tentaram me tacar aqui também. Mas calma. Vai. Vai, 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 vai. Não. Tô solo. Ai, caramba. Cadê? Ó, vem cá, Ragato, vem cá, Ragato. Só não tem bola. Ai, cuidado, tá jogando amigo. Ai, cuidado. Jogaram amigo, dois amigos. Nossa, jogaram todo mundo, cara. Me arremessa aí. Ó, tá vindo, tá vindo. Tô chegando, tô chegando. Tomou. Isso, acertamos. Nossa, caí no mapa sem querer. Acertamos dois aqui. Vamos pra lá, vamos pra lá. Eu posso jogar, Ragato, ele tá aqui em cima. Olha a bolinha da nua. Eles tão preparando pra jogar o amigo. Aí, acertei, nocautei mais um. Boa. Boa. Não dá pra jogar o amigo se não tiver como jogar o amigo. Vou ficar batendo em vocês agora. Ai. Eles tão em cima e agrupados. Hum, tomou, hein. Pegou amigo. Ai. Tô vivo. Ai, tomei. Não, não. Você tá solo. Vem cá, Ragato. Aí, nocautei um. Tô aqui, tô aqui contigo. Nocautei. Boa, 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 boa. Seis a seis. Empatamos. Deixa eu ver cadê eles. Estamos aqui, estamos três agora. Ah lá, eles tão tentando jogar os amigos. Atrapalhei, atrapalhei. Boa. Boa. Acertei também no fotinho aqui. Tem uma atrapalhada. Aí, pegou mais um. Agora eles tão desconcertados. Pega a bola, pega a bola. Ai, não consigo pegar a bola. Boa. Peguei no ar. Boa. Boa. Nove a seis. Oi. Vai, vai, arremessa. Na ponta, na ponta. Cuidado. Ai. Ai. Pera, não consigo carregar tudo. Tem dois contra mim. Tô contigo, ô padre. Opa. Tá comendo seu tempo. Foi. Tô tentando me arremessar pra fora. Epa. Boa. Virada boa. Boa. O padre tava num x1 aqui, bravo. No canto. Nossa, tinha dois contra eu aqui nesse canto. Voltamos pro jogo, galera. Eu acho que quando o cara que enrola o amigo, quando ele cai, ele fica em defesa durante um tempinho. O amigo, né? Ó, eles já tão preparados com o amigo na mão, já. Que isso, cara. O cara tá nessa estratégia de ficar jogando amigo. Vou chegar por trás aqui, ó. Nem viu. Já tomou, já tomou. Vou atrapalhar eles. Boa. Bolinha lunar aqui. Ai. Foi, foi, foi. Consegui, consegui, consegui. Tomou. Primeiro nocaute. Boa. O asa delta é muito útil, hein. Ai. Nossa. Ai, pegou todo mundo. Nossa, pegou. Vacilão. Tá, vai. Estou na ponte. Cuidado. Só vai. Boa, 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 boa. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Só vai. Não rolou. Não rolou? Peraí, vou passar uma bola pra você então. Tomei, peraí. Pra você não ficar solo. Tem uns três ali. Vou passar a bola pra você. Bora, 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 bora. Ó, o cara tá vendo o funcionário aqui. Cuidado. Tô boa. Mano, a gente fez um combo aqui. Da hora de passar a bola. Ae, recuperei. Ragato é solo lá. Tô voltando, Ragato tá solo, tô indo lá. Ae, causei dano nele. Bola minha. Ai, tomei. Nossa, caí no mapa. Meu Deus, não consegui voar direito. Merda. Hum, recuperei, mas tomei a outra bolada. Cinco a quatro. Sete a oito. Tô chegando aí também. Foi dois ao mesmo tempo? Tá dentro, jogando amigo. Jogou amigo. Cuidado, bombona. Consegui desviar. Boa. Também. Tô contigo. Tá atrás. O que dá pra fazer aqui? Pera aí. Bota mais um nele. Ae, acertei um. Cuidado que você tá jogando amigo. Bota mais um. Ah, acertaram. Nove a nove. Nove a nove. Quem acertar, nossa. A errei. Acertei. Ah, não acertei. Boa. Boa. Ah, que brote espetacular. Caraca, cara foi um ataco, velho. Meu Deus. Ela foi brava. Caraca. Nossa senhora. Conseguimos continuar invictos, hein? Aham. Essa foi difícil, hein? Caraca, os caras saíram tão fácil. A gente pegou macete, né, cara? Quando ele joga um bombom, a gente só recua um pouquinho. Quando cair, joga a bola dele. Tem que sair do alcance, né? Tem que sair do alcance, né? Pessoal, acabei a edição aqui e esqueci de finalizar, então vamos finalizar. Se você tá vendo até aqui, obrigado por ter assistido a esse vídeo. Gostou do jogo? O link é na descrição e no primeiro comentário pra você poder participar dessa beta, esse período de teste que vai rolar agora no dia 2 de abril. E dia 2 de abril a gente vai estar também fazendo live. Vamos estar jogando Nocaut City ao vivo, esta loucura insana e super divertida. E eu espero vocês aqui, beleza? Um grande abraço pra vocês, valeu. Obrigado mais uma vez EA por ter chamado a gente pra participar deste evento maravilhoso. É nóis. Valeu e tchau.